A nossa parada em Forte Príncipe da Beira foi uma viagem ao passado. O forte, que dá nome ao lugar, teve sua obra concluída em julho de 1776, pelo então capitão-geral da Capitania de Mato Grosso, Dom Luís de Albuquerque de Melo Pereira Cáceres. A obra militar garantia a integridade da futura pátria brasileira. O forte, de 970 metros, contava com uma estrutura de 10 metros de muralhas, quatro torres e 56 canhões, que protegiam a ocupação da margem direita do rio Gualporé. Quando surgiu a República, a monumental obra de arte militar ficou completamente abandonada, nesse sertão da Amazônia, habitada hoje somente pelos morcegos. A comunidade de Forte Príncipe hoje é de cerca de 320 moradores, entre militares e civis, já que no local há uma base do pelotão de fronteira do Exército Brasileiro. O lugar não poderia ser mais apropriado para receber o Festival de Artes Integradas, o Fest Cine Amazônia. Uma noite de música, poesia, circo, cinema e também de muita história. A gente recebe a visita de vocês com uma alegria muito grande, porque poucas oportunidades que nós estamos aqui destacados na fronteira, pelas próprias dificuldades de acesso, características que fazem parte da Amazônia. Então é muito bom recebê-los aqui, para trazer um pouco de cultura, de entretenimento, de arte circense, de circo, para nós aqui da comunidade. Então isso é motivo de muita alegria e é uma oportunidade ímpar. A madrugada cai e o trabalho não para. É hora de seguirmos viagem. E a lua sobre o Guaporé será a nossa companheira de viagem. Patrocínio BNDES Governo Federal Brasil País rico é país sem pobreza Ministério da Cultura Secretaria do Audiovisual Lei Rouanet Lei de Incentivo à Cultura Parceria Institucional Fundação Banco do Brasil Apoio Cultural Santo Antônio Energia Parceiros de Mídia Multissoluções Rádio 95 FM Ops Comunicação Visual www.rondoneagora.com.br